Três bandejas! Hailey, vai você! Esse é o menor pirulito que eu já vi! Nossa senhora! Muitos pirulitos! Esquece isso! Olha! Essa coisa é enorme! Tipo, gigante enorme! Incrível! Amina, você tem que experimentar esse garotão! Camadas de morangos saborosas! Vai nessa, senhorita A! Aí sim! Isso é um docinho cinco estrelas! Danny teve uma ideia! Pasta de avelã! E granulado! Mergulhe esses pirulitos! Yum! Danny tá feliz demais! Hailey, tá na hora! Agora pros granulados! Todo tipo de cores legais! Yum, yum, yum! Essa foi uma ótima ideia! Bela forma de incrementar esses docinhos! Amina, olha isso! Não tem como o seu monstrão caber ali! Mas você pode tentar! Sem sorte! Urgh! Tensa! Já sei! O quê? A mina criou um monte de pirulitos minúsculos com o grande! A troca perfeita! Agora ela pode mergulhar o quanto quiser! Aproveite! Combo granulado e Nutella! Vocês deviam ter pensado nisso! Ela vai acabar com a Nutella! Isso parece incrível! Pera! Uou! Os pirulitos da mina tão presos! Puxi! Vamos lá! Cá! Ahn... Hora do dentista? Ahn... Sim, com certeza! Brinks! Vocês deviam ter visto a expressão nas suas caras! Boa! Ai, sua malandrinha! Ei, pessoal! Pirulito da hora, Louie! E olha! O máximo de chocolate! Aproveite, amigo! Isso parece absolutamente maravilhoso! De novo, de novo, de novo! Louie! Não tem jeito dela conseguir xixar! Ahn... Ahn... Nope! Sem chance, amiga! Acho que teremos que seguir o caminho mais difícil! Ahn... É, isso não tá funcionando pra mim! Danny! Caraca! Isso é enorme! Sério! E tá mais saboroso do que nunca! Louie, você tem uma ideia? Vamos furar! Brrrr! Ela abre um buraco na preciosa Nutella do Danny! Oh, cara! E agora, conecte o seu tubo pop! É tão simples quanto um, dois, três! Você conseguiu! Aí vem! Oh, sim! Tão da hora! Agora o seu pirulito pode ficar com bastante chocolate gostoso! Mas... Eu não acho que o Danny vai deixar você se safadiço por muito tempo! Ladrões de doces não são bem-vindos por aqui! Vamos lá, cara! Corte esse tubo! Ahn... Isso definitivamente não deu certo! Ai, minha nossa! Que bagunça! Danny! Ei, vocês duas! Olha! Isso é tudo pra Carrie? Minha nossa, é claro! Quem mais poderia pagar uma coisa dessas? Jules? Nem tente! Isso é tudo que você pode pagar! Sinto muito! Essa primeira mordida é mágica! Senhoritas, aproveitem os seus lanches! Quê? Acho que nem tudo que reluz é ouro! Ou como diz o ditado? Carrie! Parece que você vai ficar famosa antes do final do dia! Liquidificador! Nem tudo tá perdido! Ainda! Coloca esses pirulitos de bolo! E agora misture! Mistura! Espera um pouco! E pronto! Vamos servir essa criação de um milhão de dólares! Ai, cara! Olha esse brilho! Vamos saborear! Com inveja, Julie! Você deveria ficar mesmo! Hum! Quer um pouco? Ah, não! Oh! Mas sério, dá pra culpar ela? Eu definitivamente não culpo! Ela acabou com tudo isso! Você tá bem? Julie! Você! Você! Saco! Yum! Yum! Pirulitos enormes de bolo! Ah! Tapem os olhos! Os pirulitos de bolo brilhante da Mary vão cegar você com aquele brilho dourado! Tão delícia! Ok, Lonely! Dá uma mordida! Tão pesado! Tão gostoso! Doce! E o que mais? Uma caixa misteriosa rosa! Olha o que acontece quando você despeja essas sementes de bololito! Ah, sim! Ah, sim! Ah, sim! Precisamos pedir um de ouro emprestado! Olha! Vai buscar, Maryzinha! Ah! Ok! Agora, coloque os bolos da Mary! Ela não vai ficar satisfeita! Sacode! Ok! Isso é tão emocionante! O que conseguimos! Oh, minha! Nossa! Uma mistura de ouro e rosa! Olha essas joias! Jogue tudo que você tiver! Hmm... Oh! Eu vou levar isso! O quê? Lonely! Você perdeu a cabeça? Sacode! Sacode! Ah, não! Ficou poderoso demais! Nossa! Ops! Ah! Aqui tá o seu vestido de volta! Jato! Olá, pirulitos! Você tá me dizendo que a Lonely tem o menor pirulito? Que injusto! Mas ei! Pelo menos a Kate tá feliz! Quer dizer, olha só todos esses sabores! Oh, Lonely! Não fique triste! Sim! Parece que nem tudo tá perdido! Vamos lá, amiga! Vamos fazer algo incrível! Joga aí esse refri! E... Pronto! Agora sim tem um pirulito digno da Lonely! Como você fez isso? Kate! Ajuda! Ups! Huh? Lonely? Ela caiu pelo chão e... Oh, cara! Ah! Eu posso explicar! Eu acho! Uh, novas comidinhas! Monte de doces coloridos! Pra Hailey, quer dizer! Amy não compartilha o mesmo luxo! Que saco! Hailey tem todos os doces que ela poderia sonhar numa tonelada de sabores da hora! Um sonho que se tornou real! Pobre Amy! É difícil assistir! Um tubo? Uma abundância de doces! Isso compensa completamente aquele lamentável Skittle! Eu faria exatamente a mesma coisa que você, amiga! Amy tá se divertindo muito! Hailey, não fica triste! Uma broca? Pra quê? Ela fura o tubo! E espere! O doce para! Amy dá uma olhada! Tem um buraco enorme! Você consegue adivinhar pra onde tá indo? Se você chutou o pote gigantesco da Hailey, você tá certíssima! Bem! Olá, pirulito de bolo! Uau! Amy, como você vai lidar com esse bonitão? Incrível! Jess! O que você tá... Au! Ha! Isso é bem da hora! O que você tem que dizer pra moça do salão pra conseguir algo assim? Ideia! É hora de vermos alguma ação com o tubo pop! Isso aí! E vão pra dentro! Mais! Pirulito de bolo bling! Uauza! Você tá deslumbrante! Ha! Você ainda não viu nada! Bupim! Ah não! Ela tá impecável! Olha só todos os fãs dela! Não tenha medo! Jess tá aqui pra... Ah não! O Super Sugador 3000! O que tá acontecendo? A Amy tá ferrada! E temos tudo filmado! Ups! Boa, Jay! O momento que todos estávamos esperando! Uma verdadeira máquina de chicletes! Minha nossa! Vamos tirar esses garotões daí, vamos? Total! Eu topo uma missão de resgate! Estamos indo, amiguinhos! Laranja! Frutado! Elsa, você vai? Aí sim! Grana, grana! Vamos ver o que acontece! Aqui uma de cinco! Elsa, só moedas, amiga! Vamos lá! Sua mané! O que vamos fazer agora, hã? Ela pode pegar uma moeda, por favor! Ela vai até te dar todo esse dinheiro! Por favor! E... Elas fazem a troca! Meu Deus! Quão injusto é isso! Oh! Pode chiclete! Pode pagar! Boa compra! Vamos ver o que podemos fazer com essa delícia! Elsa, olha! Ela abre a tampa! O que será que vai acontecer? Iiii! E agora dizemos saúde! Aproveite, senhorita S! E que suas bolhas sejam grudentas e super chicletosas! Preparar! Apontar! Assopra! Mandou bem! Por esse dinheiro, bolhas ilimitadas! Uma verdadeira mulher de negócios! Roda os erros de gravação! Muito obrigada por assistir! Tente nos acompanhar! Se inscreve e aperte o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos! Nos vemos na próxima!